Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia Sou todo dia, sou todo dia Vai, descendo a ladeira do meu coração Cê disse então, eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Cê deu condição, eu não dei perdão Tô tão bem assim, não vem, manda em mim Não funciona assim Se eu te chamo na segunda, não vem quarta, não vem quinta Segunda eu tô linda, quarta eu sou cinza Dele boy! Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia Sou todo dia, sou todo dia Vai, descendo a ladeira do meu coração Cê disse então, eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Cê deu condição, eu não dei perdão Tô tão bem assim, não vem, manda em mim Não funciona assim, não funciona assim Se eu te chamo pra segunda, não vem quarta, não vem quinta Segunda eu tô linda, na quarta eu sou cinza Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia Sou todo dia, sou todo dia Sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia Sou todo dia, sou todo dia Mais uma vez na área de sério, que você chegou já Eu não espero o carnaval chegar pra seu badia